Haha, eita, eita covardia! Hoje é só de firula, partiu? Os cara tá possesso, hahaha Oh, oh, fair play é bom, mas tem sua hora Queima faz uma zoadinha A firula é uma arte com overdose de usadia, vai! Só de sacanagem manda a firulajezinha, vai! Só de sacanagem manda a firulajezinha, vai! Só de sacanagem manda a firulajezinha Embarcando ficando bravo, solta fogo nas narinas Tá com medo dos colágez, vai fugir para escolhendo O cara é formado em dibiologia, com pós-intentorado em virularia Tum-tum-tum, tum-tum-tum, atum-tum-tum, atura o pila A regra é apelo, perdeu, segura os devu, parcinha Hoje é só de firula, já viu? Os cara tá possesso, hahaha Fair play é bom, mas tem sua voz Sua hora, queima faz uma zoadinha A firula é uma arte com overdose de usadia Vai, só de sacanagem manda a firulagenzinha Vai, só de sacanagem manda a firulagenzinha Vai, só de sacanagem manda a firulagenzinha Embarcando, ficando bravo, solta fogo nas narinas Tá com medo dos colagens, vai fugir para escolhendo O cara é formado em dibrologia Com pós-doutorado em firularia A regra é apelou, perdeu, segura os negros, parcinha Hoje é só de pirula, já viu? Os cara tá por cês Calma, são só provocações Calma, são só provocações